No bairro Montese, dois homens em uma motocicleta estavam realizando vários assaltos e aí foram perseguidos. Houve tiros na vizinhança, na região, e eles acabaram sendo baleados na rua Vicente Espíndola com a Avenida dos Expedicionários. A dupla foi surpreendida por outros dois homens de moto, os chamados motoqueiro fantasma, e eles atiraram contra os criminosos. O Águia Dourada esteve lá e conta mais detalhes pra gente agora. Avenida dos Expedicionários. Aqui já pertence ao Montese. Muito bem, com a Vicente Espíndola, mas vale a pena a gente contar uma história, uma história. Olha, olha, senhores, dois ladrões, dois assaltantes, eles vêm aterrorizando aqui a área. Inclusive, inclusive, chegou aqui ao local, eles não querem dar entrevista, pessoas que foram assaltadas por eles. A semana passada, os dois já estavam viciados em assaltar aqui. E o que eles fizeram hoje? Eles estavam assaltando, fizeram um assalto, há duas ruas, duas a três ruas daqui, ó. Aí alguém saiu seguindo os dois. Quando chegou aqui na espíndola, na Vicente Espíndola, o que aconteceu? Os camaradas, os dois, os dois foram interceptados, ninguém sabe por quem. A informação é que eram homens numa moto. Esses homens já foram atirando neles. Um levou na faixa dos nove disparos. Nove disparos. O outro levou um tiro, mas saiu correndo. E até agora a polícia não conseguiu localizar esse outro homem. O homem que se encontra ali no chão, um pouco mais à frente, esse homem não foi identificado. Vale a pena a gente ressaltar que, geralmente, quem sai para assaltar não sai com documentos. Ele tem em torno de uns 30 anos de idade. Agora, eles vinham atormentando aqui o pessoal aqui dessa região. O pessoal da 2ª Companhia do 6º Batalhão aqui no local, agora aguardando a DHPP, a perícia e o Rabecão. Agora, muita gente aqui está aliviada, viu? Aliviada porque reconheceu. Reconheceu o ladrão. Reconheceu o ladrão. Águia Dourada, aqui do Montese, para o Cidade 190. Zero. Música 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 Música